Olá amigos, bom dia! Oi gente, bom dia! Tiroteio na região de São Torquato, em Vila Velha, seria uma resposta ao assassinato de um adolescente em Sagrada Família. Mais um trabalhador vítima da criminalidade. O vigilante seguia para o trabalho. Foi morto porque tentou fugir de um assalto. A prisão da gangue do Bené. Os integrantes exigiam propina de moradores. Comerciantes e prestadores de serviços tinham que pagar para entrar em comunidades. O flagrante de tentativa de assalto na serra. O morador é surpreendido na chegada em casa e trocou socos com o bandido. Leitos de Covid vazios e a emoção de voltar ao hospital, onde Raoni acredita ter vivido um milagre. Sextou com o S de Saúde. Sextou com o Esperança e Fé na Vida. Bora celebrar o fim de semana em família? E olha só, hein, com os amigos. Bota na mesa esse bolinho aí, que fica melhor ainda. Que delícia, hein? Na dica do chefe tem receita de bolo de cenoura com cobertura especial, bem fácil de preparar, tá? Você vai conferir tudo isso no Retorno do Tênio. Estamos de volta, agora 11 horas e 44 minutos. A gente começa falando de um tiroteio em São Torquato, Vila Velha. O vídeo aí mostra pessoas no meio da rua, perto da linha do trem, com armas nas mãos. Seria uma retaliação pelo assassinato que aconteceu em Sagrada Família no início da semana. Vamos ouvir agora o tiroteio. Roda aí. Assustador. Vamos lá pra fora agora falar com a Suzy, que vai trazer pra gente mais informações sobre esse áudio que a gente escutou, sobre as imagens que a gente viu também. Suzy, bom dia pra você, minha amiga. Bom dia, Bruna. Bom dia, Jorge e amigos do TN. São imagens impressionantes, sim, que vieram depois de praticamente uma semana do assassinato do jovem Matheus Ferreira, de 21 anos, que aconteceu na noite de domingo no bairro de Sagrada Família. Naquele momento que nós estivemos lá, as pessoas, os moradores disseram que os ataques estavam tendo, assim, uma frequência grande, mas que não tinha tido revide. Inclusive, na segunda-feira, quando a gente estava reportando aí, no Ao Vivo, aqui no TN, falando do que aconteceu com o Matheus, um outro ataque estava acontecendo ao bairro de Sagrada Família. Hoje, foi ao contrário. Muitos chamados, que a gente sabe aqui, de pessoas que ligaram pra gente, informando que isso aconteceu logo cedo, entre 7h30 e 8h da manhã. E, gente, acreditem que, novamente, a exemplo do que houve em Planalto Serrano aconteceu na entrada das crianças para duas escolas que tem naquela região ali, perto do trilho. Muitos moradores disseram que ouviram mais de 300 disparos. Muitos palavrões, palavras de ordem que eram gritadas ali. E a informação é exatamente essa, de que esse ataque foi promovido pelos traficantes do bairro Sagrada Família ao Morro do Boa Vista. Inclusive, uma colega minha chamou a atenção, a jornalista Tainara Nascimento, de que, dentre essa gritaria que tem aí desse ataque, Jorge e Bruna, eles citam até o Morro do Quiabo. Eu procurei saber e fui informada que o Morro do Boa Vista fecha com os traficantes do Morro do Quiabo, que estavam sendo atacados aí pela Sagrada Família. Por sorte, um momento de movimento, sem que houvesse registro na polícia, até agora, de nenhum ferido. Mas, como vocês acompanharam aí nesse flagrante feito por um morador da região, é muito preocupante saber que as pessoas estão trocando tiros dessa magnitude pela manhã, na hora de trabalhador, Jorge e Bruna, irem para o trabalho, uma hora que criança também está indo ou para a creche ou para a escola. Volto a repetir que esse tiroteio aconteceu hoje pela manhã e, de acordo com a Polícia Militar, ninguém saiu ferido. Com vocês no estúdio. Pois é, Suzy, é impressionante mesmo as imagens. E a gente fica pensando, a pessoa que fez aquele vídeo, as imagens, aparentemente estava muito próxima ali, porque o barulho dos tiros é muito forte e ela consegue flagrar toda a situação. Pânico geral mesmo, né? Suzy, você também tem informações sobre um vigilante que foi assassinado em Vila Velha? Exatamente, Bruna. Na verdade, essa vítima, o seu Genivaldo, ele não era bem um vigilante. Ele era pedreiro, pastor e que há dois meses estava trabalhando com um vigilante porque ele tinha o objetivo de juntar um dinheirinho para voltar para a cidade, para a terra natal dele, que era na Bahia. Mas ontem, no meio do caminho para o trabalho, essa ida dele, esse sonho dele acabou sendo interrompido e ele foi assassinado. Eu fui lá no local, preparei a matéria aí e vocês vão assistir agora. Esse senhor aí no chão é Genivaldo Reis dos Santos, de 50 anos. Ele foi mais uma vítima da violência. Seu Genivaldo seguia para o trabalho, quando teria sido assassinado. Fato que aconteceu por volta das 9 horas da noite, perto do viaduto da rodovia Darli Santos, em Vila Velha. O que aconteceu com o seu Genivaldo ainda é um mistério para a polícia. Isso porque os investigadores descobriram que ele estava vindo de Ariberi, onde mora, para a Cobilândia, onde iria trabalhar como vigia em alguns galpões de lá. Seu Genivaldo, além de vigia, era também pedreiro e pastor. Estava pegando esse bico para arrumar um dinheirinho para voltar para a Bahia, onde tinha comprado uma casa. A principal suspeita dos investigadores é que pode ter reagido a uma tentativa de assalto e, assim, atingido quando tentou fugir. Baleado, ele ainda conseguiu andar alguns metros, mas acabou morrendo aqui no local. Ele foi encontrado agonizando por pessoas que passavam pelo local de bicicleta. Na mochila, os guardas municipais encontraram um simulacro de pistola, petenses pessoais. Nada dele foi levado, nem a bicicleta. Genivaldo trabalhava como vigia há dois meses. O filho e o genro descobriram o que houve com ele por um detalhe. Seu Genivaldo avisava quando chegava ao trabalho. Ligava sempre para a mulher. E ontem não avisou. Contou o cunhado dele. Costumo de mandar mensagem e ele mandava de lá para cá para saber que ele já tinha chegado. E não viram a mensagem nem nada. Aí ele põe os filhos e o genro foi atrás. Seu Geraldo não consegue acreditar ainda que o cunhado morreu. Ele conta que seu Genivaldo era pastor, pedreiro, e passou a trabalhar de vigia para conseguir um dinheiro extra. Queria voltar para a Bahia, a terra natal. Conta ainda que o cunhado era tranquilo e não tinha inimigos. Um rapaz boa pessoa, todo mundo conhecia ele. Ele era um pastor, trabalhador bastante. E aqui, nessa região aqui, todo mundo conhecia ele. O que aconteceu aqui pode ter sido a consequência de reclamações antigas e que não foram resolvidas pelo poder público. São trabalhadores que usam o trecho, mas se escondem para falar na penumbra por medo de cobrar o que lhe é de direito. Eu tenho que vir me policiando, me olhando para ver se tem alguma coisa suspeita por debaixo ali da ponte, alguma coisa nesse sentido, para eu conseguir fazer o trajeto. Falta iluminação no trecho tão visado. No trecho, sobra insegurança. Esse pedreiro sabe o que significa o ir e vir do trabalho passando por aqui. E aqui é muito escuro. Nunca que eu passei aqui que eu vi uma viatura passando. A escuridão é demais. Tem vários buracos naquele canto ali que a gente até chega a cair de bicicleta. Eu já vi várias pessoas cair, tirar o pedaço concreto. Porque você não enxerga à noite esse pedaço. A família do seu Genivaldo esteve na DHPP para liberar o corpo, mas não quis gravar a entrevista. Jorge, Bruna e amigos do TN. A família estava extremamente abalada porque era exatamente assim. Ele pegou esse emprego há cerca de dois meses e, de acordo com a filha dele, estava muito feliz, muito animado, contente, porque iria conseguir juntar o dinheiro para voltar para a Bahia, onde ele tinha comprado uma casa, a terra natal dele. E todos os dias, segundo ela, todos os... melhor, todas as noites, né? Faltando cinco minutos para as dez horas da noite, ele fazia uma ligação. Ou de áudio ou de vídeo, falava com a mulher, dizia que estava no trabalho, que já estava quieto, que já estava tranquilo. E ontem, exatamente ontem, essa ligação não chegou. O filho e o gerro dele não pensaram duas vezes. Começaram a refazer o trajeto que o seu Genivaldo fazia todas as noites. E lá, no meio do caminho, reconheceram a bicicleta dele. Quando o filho chegou perto, viu que era o próprio pai. Por enquanto, a polícia tem essa suspeita de que ele pode ter reagido a uma tentativa de assalto. Foi baleado, andou mais um pouco, acabou caindo ali, infelizmente já sem vida. E acredita-se que vai ser uma apuração um pouco mais trabalhosa, porque aquela área, de acordo com quem passou por ali e conversou com a gente, não tem iluminação. Um problema que já vem há tempos, que eles estão tentando resolver. Porque muitos trabalhadores usam aquele trecho ali. Ficou muito bom, pavimentado, mas falta um pouco de segurança. Agora é pedir para que quem tenha visto ou ouvido alguma coisa, possa ligar e avisar, ajudar a polícia a prender esse assassino do seu Genivaldo, de uma pessoa trabalhadora que teve um sonho interrompido de voltar para a terra natal. Jorge Bruna. Suzy, a gente está falando aí da insegurança dos moradores que passam nessa região, que realmente ali é muito amplo. Tem aquela sequência ali de pontos, aquele viaduto. Aqui em Vitória, na Ponte da Passagem, foi colocado um módulo de segurança que parcialmente solucionou um problema das pessoas que ficavam ali. Essa seria uma solução para aquela região? Colocar um módulo, por exemplo, de segurança da polícia ali, para ter mais atenção de quem passa por ali? Sim, Jorge. Inclusive esse senhor, o pedreiro, que falou pela segunda vez aí, disse que ali próximo, embaixo da ponte, tem um módulo onde ficam algumas viaturas da Guarda Municipal de Vila Velha. Quando a guarda permanecia ali no início da noite, a polícia militar fazia um ponto base ali e permanecia, a insegurança no local teria acabado. Eles conseguiam passar por ali sem problema nenhum. Iam trabalhar, voltavam com segurança, os assaltos praticamente, só não diminuíram, assim, totalmente, mas tiveram uma drástica redução. No momento em que essa viatura deixou de ficar ali no ponto base, tudo voltou. Todos os assaltos, como essa contadora falou, que ela, a irmã dela, não tem horário, pode ser sete horas da manhã, pode ser meio-dia, pode ser um retorno para casa, qualquer um que passa ali vira vítima. Então, você falou uma coisa certa. A exemplo da Ponte da Passagem, ali já tem um ponto base. Basta que as viaturas sejam realocadas para aquele local nos momentos em que os trabalhadores mais precisam. Ou seja, na hora de ir para o trabalho, logo cedinho, e no retorno, né? Lá por volta aí de umas seis, sete horas da noite, um ponto base ali já resolveria muito bem, e também a iluminação, o problema de quem usa aquele trecho para ir para casa, né? É, Suzy, você falou aí da iluminação, que realmente é um problema muito grande ali, sobre a falta de iluminação, a gente falou, né, com a Prefeitura, demandamos, e a Prefeitura disse que verificou um problema no equipamento da EDP e oficiou a empresa para que fosse feito conserto no último dia seis. A gente também procurou a EDP, mas, por enquanto, ainda não tivemos resposta. Quer dizer, tem problema na iluminação ali, alguém precisa resolver e alguém precisa se responsabilizar. Suzy, obrigada aí pelas informações, tá? Bom trabalho! Olha, a gente vai ver agora um flagrante da audácia de bandidos que agiram ontem em Vitória. Dá só uma olhada nas imagens, gente. Tem uma motorista, ela estaciona na vaga, a carona desce do carro, e assim que a moça entra no prédio, os criminosos surgem correndo na calçada. Tudo acontece muito rápido, e um dos bandidos abre a porta do carro e literalmente arranca a motorista do veículo. O que chama atenção, gente, é que um dos criminosos acaba passando direto ali pela vítima. A impressão que a gente fica é que eles estavam fugindo, olha eles correndo de alguém, e aí no meio do caminho, repare, ó, um para e comete esse assalto, né? Eles estavam fugindo de alguma situação, fugindo de alguém, percebem a oportunidade, decidem parar no meio do caminho e roubam o carro dessa vítima que fica aí desesperada, apavorada na calçada. É, tensão aí para ficar dentro de carro, né? Muito sério. Um absurdo esse caso, esse assalto aconteceu ontem em plena luz do dia, por volta das quatro da tarde, foi em Bento Ferreira. Vamos acompanhar. As câmeras de segurança desse prédio registraram o assalto. Nessa imagem, dá para ver o carro estacionando na vaga. A moradora do prédio, que estava no carona, desce do carro e entra pelo portão da garagem. Por esse outro ângulo, é possível ver os dois homens correndo em direção ao veículo. Eles abordam a motorista, que é brutalmente tirada do carro, e logo após, fogem do local. A mulher anda de um lado para o outro desesperada, junto de uma pedestre que surge na imagem. Toda a ação aconteceu exatamente aqui nesse ponto. A vítima era a irmã da moradora do prédio. Segundo informações do porteiro, os dois homens estavam armados. Em Vitória, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, de janeiro a junho de 2020, foram registrados quase 1.500 roubos em via pública. Em 2021, mais de 1.400, o que representa menos 5,3% no índice. Apesar da queda, a insegurança fala mais alto. Enquanto nossa equipe estava na praça, em frente ao prédio, uma viatura da guarda municipal passou no local. Mas, de acordo com esse morador, a região não tem policiamento. Aqui não passa viatura policial mesmo, não passa. Passa guarda, mas nas ruas adjacentes, mas aqui mesmo, onde aconteceu o fato ontem, não passa. E minha esposa estava chegando ontem, então ela chegou super trêmula em casa e tal. A gente fica bem preocupado, né? É uma situação bem complicada. É um bairro que, teoricamente, não tinha ocorrência desses fatos antes. Conversamos com o síndico do prédio, mas até o fechamento dessa matéria, o carro não foi recuperado e o seguro já foi acionado. Olha, a Polícia Militar informou que o bairro Bento Ferreira conta com o policiamento ostensivo realizado de noite e que conta sempre com o apoio da população para que o CIO de 190 seja acionado imediatamente em casos de suspeita ou ocorrência de crime. E agora, gente, o flagrante de uma tentativa de assalto na Serra. A vítima está chegando em casa quando um carro chega. O bandido desce e anuncia o assalto. Os dois acabam lutando porque o homem se nega a entregar os pertences. Eles trocam socos até que o bandido desiste e volta para o carro. O homem ainda fica na porta de casa como se estivesse verificando um ferimento na boca. E aí fica aí o alerta, né? Nunca reagir ao ser abordado por bandidos. Especificamente nesse caso, não aconteceu pior porque o bandido estava com uma arma falsa. Mas a gente nunca deve pagar para ver, né? Melhor aí não reagir. Com certeza, cenas impressionantes da violência aqui na Grande Vitória, né? Gente, agora 11h59, a gente viu aqui no TN1 que uma servidora de Cariacica morreu ao ser atropelada quando caminhava no canteiro da BR-2002 lá em Campo Grande. Pois é, Bruna. Pedestres dizem que o trecho é perigoso e é preciso a atenção de motoristas. Somente no ano passado, 29 pessoas perderam a vida na rodovia que corta o estado. Calçadão ou ciclovia? O que dá para notar é que pedestres e ciclistas dividem espaço no vão central da BR-262 em Cariacica na altura de Campo Grande. A movimentação é intensa. Quem precisa passar por aqui não se sente seguro. Muito perigoso, muito movimentado. A gente dá um pouquinho de medo de atravessar. O que gosta de atravessar aqui agora, você viu, na correria? É muito difícil. E dá aquele medo. O pessoal vem arrancando com tudo. O carro daqui, o carro daqui, é perigoso. Nas rodovias federais do estado, no ano passado, foram registrados mais de 2.500 acidentes. Só aqui na BR-262, mais de 400. 29 pessoas morreram. Por isso, é importante ter cuidado e a atenção redobrada ao passar por aqui. O último acidente foi registrado na noite desta quarta-feira. Um carro perdeu o controle e invadiu o vão central, atingindo duas pessoas. O condutor do veículo contou o que aconteceu. Ele já vinha, cortava um, cortava outro. Parava o sinal, ele saía cortando. Chegou aqui, naquela placa ali. Eu só senti uma pancada. Sentiu uma pancada muito forte. Eu não sei como que eu atravessei esse canteiro para cá. Entre as vítimas do acidente, está Scarlett Marculano Carminati, de 30 anos. Nossa equipe acompanhou o atendimento da servidora pública da prefeitura de Cariacica. Ela chegou a ser encaminhada a um hospital, mas infelizmente não resistiu. Há nove anos, trabalhava na prefeitura do município. O trecho já é conhecido pelo número de acidentes registrados, mas segundo os pedestres, algumas medidas já trariam mais segurança. Talvez uma passarela, né? Já ia ajudar bastante, né? Ah, porque ali um sinal fecha, o outro abre. Então fica difícil para você passar. Igual aqui, fechou agora os dois. Aí você quer passar, vem o de cá. É complicado. Então, a gaiola aqui, do lado do outro, dois lados. Fica aí, então, o alerta. Para você, motorista, prudência no volante. E a você, pedestre, muita atenção ao atravessar. De preferência, sempre na faixa. O DENIT, responsável pelo trecho, disse que em caso de acidentes, só vai se pronunciar após a perícia. O homem foi preso furtando fios de cobre na serra. E a cara de pau é tanta, gente, que ele cometia o crime uniformizado enquanto trabalhava para uma empresa de internet. Veja só. A prisão foi feita em flagrante após denúncias anônimas. Policiais civis encontraram o suspeito de 27 anos cortando fios de cobre na movimentada Avenida Novo Brasil, lá em Novo Horizonte. Ele era funcionário de uma empresa de internet e usava uniforme e carro caracterizados para cometer esse crime. Desse jeito, não levantaria tanta suspeita ao subir nos postes. Cerca de 50 quilos do produto estavam no interior do veículo. Primeiro, ele negou o crime, mas acabou confessando que precisava pagar umas contas. Por isso, roubava os fios e revendia. Ele foi autuado em flagrante por furto qualificado, mediante fraude e já está no presídio. Integrantes da gangue do Bené foram presos em Vila Velha. Essa gangue age nos bairros de Santa Rita, Alecrim e Ilha da Conceição. Eles são apontados como gerentes do tráfico de droga na região das Sete Bocas. A Suzy Faria vai voltar a falar com a gente e tem mais informações sobre essas prisões. Suzy, boa tarde agora. Boa tarde, Jorge e Bruna. Amigos do TN, realmente essa gangue já é antiga ali naquela região e comanda aquela área há muito tempo. O Bené seria irmão do Jackson, que está foragido e que seria o dono, digamos assim, do bairro Santa Rita. Jackson, que comandaria essa área, demandaria algumas ordens ali no local, inclusive com a cobrança de alguns serviços que são prestados dentro do bairro. Só que ontem a casa caiu para algum dos integrantes dessa gangue do Bené. E quem foi lá fazer a matéria é o meu colega Yuri Demuné. E vocês vão acompanhar aí tudo o que aconteceu, porque ele traz bastante detalhes. Vamos acompanhar. Os três homens sendo conduzidos à sede da Polícia Federal foram presos na noite desta quinta-feira, com um tablete e 64 buchas de maconha. Eles são apontados como gerentes do tráfico de drogas da região das Sete Bocas, em Vila Velha. Os três foram detidos pela Força Tática, no bairro Santa Rita. De acordo com a polícia, eles são responsáveis por homicídios na região e por movimentar grandes quantidades de drogas em vários estados do Brasil. Indivíduos ligados ao tráfico de drogas na região que compreende Alicrim, Ilha da Conceição e Santa Rita, estariam realizando transações que envolviam entorpecentes, armas de fogo, munições. E esses indivíduos, inclusive, estão numa região que tem promovido, nos últimos dias, muito conflito. Conflito entre gangues, conflitos com disparos de armas de fogo, pessoas feridas, inclusive com homicídios no local. E a equipe de Força Tática saiu para o terreno para fazer uma saturação no local, para impedir que o ilícito continuasse. Além de gerenciarem o tráfico na região, os três suspeitos são acusados pela polícia de extorsão. Eles cobravam dinheiro de comerciantes, entregadores e até de prestadores de serviço para trabalharem na região. Eles estão fazendo atividades de fazer cobranças de comerciantes no local, para que esses comerciantes continuassem a fazer o seu trabalho. Por exemplo, o prestador de serviço de internet, de serviço de telefonia, para poder operarem dentro da região que eles intitulavam a região das Sete Bocas, eles faziam cobrança dessas pessoas para poder elas trabalharem. Assim como de comerciantes, para que eles continuassem a exercer a sua atividade, de motoboys fazendo entrega. Então, assim, era um serviço que não discriminava o tipo de atividade exercida. Eles só queriam extorquir o cidadão que estava ali trabalhando para retirar dele o dinheiro. Segundo a polícia, os trabalhadores estão sendo obrigados a pagar de R$ 30 a R$ 50 para os bandidos. Dependia da atividade que era promovida e era proporcional também. O que eles achavam que tinha um lucro maior, eles faziam uma cobrança maior, um lucro menor, uma cobrança menor, porém, o sistema de extorsão já estava sendo estabelecido. Todas as características de milícia e todas as características de um sistema importado. Então, nos últimos meses, houve uma preocupação muito grande da polícia militar em não deixar esse tipo de atividade prosperar. Um dos suspeitos é irmão de um dos criminosos mais procurados pela polícia do Espírito Santo. O sargento da PM explica que agora a gangue será investigada pela polícia federal. A atividade deles perpassa as fronteiras do estado. Eles estão trazendo drogas de outros estados e fazendo também a distribuição logística de entorpecentes para outros locais, muitas vezes fora do Espírito Santo. Então, envolve uma investigação muito maior. Por isso, a competência da polícia federal na investigação. Pois é, Jorge Buna, como eu estava falando antes no início para vocês, esse procurado aí é o Jackson, que estaria foragido, estaria morando no Rio de Janeiro, para onde muitos criminosos daqui estão indo. Há exemplo de Marujo, o segundo ou terceiro aí agora, no comando do bairro da Penha. Muitos criminosos do estado seguem para o Rio, ficam alocados lá, de lá comandam tudo aqui, e eventualmente vão e voltam. Enfim, essa gangue do Bené age há muito tempo nessa região. Inclusive, o próprio Tribuna Notícias, nossa equipe, já foi no local, já fez matéria sobre essa extorsão que eles praticam para prestadores de serviço dentro do bairro 1º de Maio, Santa Rita, Alecrim, Ilha da Conceição, Vila Batista. Enfim, prestador de serviço que entra ali tem que pagar. É um pedágio. E não é só a internet, não. Inclusive, essas vans clandestinas que circulam muito por aquela região ali da Grande Santa Rita, muitos daqueles motoristas têm que pagar sim. Entrou no bairro, pedágio. Uma ação que a polícia já vinha combatendo há algum tempo. Inclusive, o governo do estado tinha dito que iria colocar dentro do bairro Santa Rita uma unidade de polícia para que pudesse conter essa situação. Uma promessa que ainda não foi cumprida. A gente está esperando para saber aí quando é que ela vai acontecer. Mas seria colocado, inclusive, já tem um local dentro do bairro Santa Rita, 1º de Maio, para evitar que problemas assim continuassem acontecendo. Vamos ver, a partir de agora, o que vai acontecer no bairro. Porque, Jorge Bruna, infelizmente, a prisão de pessoas importantes como essa, que devem ser celebradas pela polícia, parabéns aí à Força Tática, gera uma outra preocupação, que é aquela de que o comando fica desguarnecido e quem é que vai tomar. Então, a partir de agora, esses moradores da área aí ficam extremamente preocupados para saber se vão estar envolvidos em tiroteios aí, se mais inocente pode vir a morrer. Jorge Bruna? É um absurdo total isso, né? Suzy, você tem informações também sobre uma operação da polícia no interior do Estado, né? É a Operação Colheita, Bruna, que vem falar exatamente sobre essa questão de criminosos que ficam migrando, não apenas para fora do Estado, como dentro do próprio Estado. Essa operação, o secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, fez uma coletiva onde ele abordou aí um balanço daquilo que foi feito, já que as polícias estão agindo muito no interior do Estado e prendendo pessoas que estão migrando aí de um lado para o outro. Vamos acompanhar a matéria que fez a nossa repórter Manuela Machado. Por trás da tranquilidade das cidades do interior, pode haver criminosos agindo ou simplesmente fugindo do Estado de origem. Por isso, a Polícia Militar iniciou em maio a Operação Colheita. Até o momento, 22 pessoas foram presas, entre elas um homem de São Paulo, acusado de homicídio que foi detido na cidade de Patrimônio da Penha. Nós fizemos também 15.757 abordagens a pessoas, 95 pessoas foram conduzidas à delegacia, foram apreendidas 15 armas, cumpridos 22 mandados de prisão. Durante a Operação Colheita, além das fiscalizações, os militares realizam visitas, chamadas de tranquilizadoras, quando os produtores rurais conversam com os PMs. Esses policiais trabalham no período de folga e recebem gratificação. Nesse momento, nós tivemos uma migração muito grande de pessoas que vêm participar da colheita, vindo de outros estados. Por isso, a participação da Polícia Militar, fazendo o reforço do contingente, com o ISEU, indenização por serviços especiais, que o policial tira a hora de folga e recebe para estar de plantão, ajudou muito a diminuir o crime contra o patrimônio. A Operação Verão já acontece no Espírito Santo há anos, nas regiões litorâneas do Estado. E assim também será com a Operação Colheita. O objetivo é que todo ano ela seja realizada, nesta época, justamente quando há mais contratações e também movimentação no interior do Espírito Santo, principalmente nas cidades capixabas, que fazem divisa com outros estados. Trabalhar com a Polícia Militar em visitas preventivas, ao lado do homem do campo, no trabalho de proximidade, identificando vulnerabilidades e apoiando com o policiamento ostensivo, vem trazendo uma segurança, uma satisfação a essa família do campo, que é tão importante para a sociedade capixabas. É isso aí. Parabéns ao trabalho que a segurança pública vem fazendo para trazer mais tranquilidade e segurança aqui ao Estado. É com vocês aí, Jorge e Bruna. Valeu, Suzy. Daqui a pouquinho você traz informações sobre a prisão de uma quadrilha em Fundão. Daqui a pouquinho. Porque agora, gente, olha só o assunto que a gente vai falar. Há quase um ano e meio, o TN mostra diariamente a batalha contra o vírus que devastou aí o mundo. Muitos não tiveram a chance de chegar ao estágio que nós estamos hoje. Perderam a luta para a Covid. Foram dias de leitos de UTI lotados, profissionais da saúde incansáveis para salvar vidas. A vacina chegou, os casos da doença estão caindo. Nos leitos já não repousam mais os doentes da Covid. Quem enfrentou o coronavírus na forma mais grave agradece a cura. É tempo de celebrar a vida. Acompanhe na reportagem de Vanessa Calmon e Rony Valdo Nascimento. Mais de um ano se passou desde o meu encontro com o Raoni. Quando fui até a casa dele em junho de 2020, o taxista nos recebeu assim, sentado. Falava com muita dificuldade, se recuperava de um quadro grave da Covid-19. Hoje, de pé, firme e forte, ele topou nos encontrar em frente ao Hospital Estadual Dório Silva. Foi a primeira vez que eu venho aqui de volta. Depois de um ano e um mês, né? Para mim, eu fico até emocionado, porque foi onde eu tive a vida de volta, né? Cheguei aqui, não conseguia nem respirar. E hoje, poder voltar aqui, eu só tenho a agradecer a Deus. Caminhando pelas imediações do hospital, Raoni me contou que chegou aqui de ambulância. Já estava com 75% do pulmão comprometido. Ele passou 12 dias no hospital, 8 deles na UTI, em um momento crítico da pandemia. As UTIs estavam tudo lotadas, né? Na verdade, estava faltando UTI, que tinha muita gente que estava com Covid. Eu lembro como se fosse hoje, eu escutei um médico ligando para outro hospital, algum conhecido dele, algum médico de outro hospital, perguntando se tinha a sonda alimentícia. Então, a gente via a preocupação dos médicos, né? De estar salvando a gente, né? Porque faltava insumo, né? E, cara, era assim, maravilhoso ver o tamanho do amor que eles tinham para salvar vidas. Raoni chegou a ser desacreditado pelos médicos, mas nas palavras dele, viveu um milagre aqui no Dório. Se recuperou. Na saída do hospital, um dos corredores foi palco de um encontro emocionante entre pai e filha. Mas o motivo pelo qual pedimos que o Raoni nos acompanhasse hoje aqui no hospital não foi só para relembrar esses momentos, mas para virar essa página, em que ele foi personagem junto com tantos outros que se recuperaram e mais de 11 mil que perderam a vida. O novo capítulo na história da Covid-19 no nosso estado começa com leitos vazios nos hospitais que um dia estiveram lotados. No Jaime Santos Neves, hospital referência no tratamento para Covid-19, ver os leitos assim, sem pacientes, representa dias melhores. Nessa enfermaria que visitamos, de 15 leitos, apenas 5 estavam ocupados. Agora a gente está em uma UTI aqui do Hospital Jaime. Só para você ter uma ideia, aqui dentro tem 10 leitos. Em um momento muito crítico da pandemia, todos esses leitos estavam ocupados por pacientes confirmados ou com suspeita da Covid-19. Mas agora, nesse momento, aqui tem 3 leitos que estão assim, vazios. E os outros leitos que estão ocupados estão com pacientes que ainda não têm a confirmação de que, de fato, estão infectados com a Covid-19. Então, esse leito aqui, hoje, pode até ser ocupado por um paciente clínico que não tenha Covid. A gente tem visto e muito uma boa resposta em relação à pandemia. A gente tem visto e muito uma tranquilidade maior dos leitos de terapia intensiva, as pressões em relação ao sistema de saúde, aos leitos do UTI. A gente nunca teve uma época tão tranquila quanto a gente tem agora. No início da pandemia, a gente tinha umas pressões no sistema de saúde muito maior, uma taxa de ocupação de UTI muito maior. Essa foto do médico paramentado para receber o primeiro paciente Covid em fevereiro do ano passado ilustrava a luta que ainda estava por vir. Em mais de um ano de batalha, o Hospital Jaime foi destinado exclusivamente aos pacientes Covid. Hoje, o hospital já é clínico também. São 30 leitos de UTI e 40 de enfermaria, destinados ao tratamento de outras doenças. Um cenário que só é possível pelo avanço da tão sonhada vacinação. A gente costumava falar que dias melhores virão. Eu, hoje em dia, costumo falar que dias melhores já estão aqui. E eles vão melhorar ainda mais com o avanço da vacinação. E mesmo quem não entende o fato da eficácia da vacina não ser 100% para evitar que as pessoas se contaminem pelo vírus, todas elas são extremamente eficazes em diminuir a gravidade da doença. E sabe o Raoni? A faixa etária dele chegou não tem muito tempo. Ele correu e já tomou a vacina. E deixa a gente te contar uma outra notícia boa. Nesse um ano de recuperação, a família cresceu. Nasceu o Gabriel. Uma vida que foi gerada de um renascimento. Que seja um novo momento na vida do Raoni. Que seja um novo momento na nossa vida. O Gabriel foi revelado por Deus na minha vida. E tem sido bênção. Minha família, super feliz de eu poder estar com eles também. Comemoramos um ano de renascimento na minha igreja. Os irmãos muito felizes. E eu muito feliz. Muito feliz. Que emoção ver o Raoni agora, assim, né? Junto com a família. Depois de tanta luta. Emoção também ouvir do Vitor. O Vitor Dallon, um médico que sempre esteve aqui. Falando que agora é o momento mais tranquilo em relação a todo esse mais de um ano aí da pandemia no Estado. É isso aí. Chegaram os dias melhores, né? E olha, a gente vai lá pra fora conversar ao vivo com a repórter Vanessa Calmon sobre esse assunto. Vanessa que tá com o subsecretário de Regulação e Avaliação em Saúde. Vanessa, boa tarde aí pra vocês. Muito boa tarde, Bruna. Muito boa tarde, Jorge. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Que matéria boa, né, gente? A gente poder falar de esperança, de esperança de dias melhores. E de fato, todo esse sentimento que a gente trouxe aí na matéria, tanto o sentimento do médico intensivista, doutor Vitor Dalla, quanto o sentimento do Raoni também, de ter se recuperado dessa doença, é um sentimento que se reflete nos números da ocupação de leitos aqui no nosso Estado. Então, por isso, a gente conversa agora com o subsecretário de Estado de Regulação, Gleidson Barbosa dos Santos. Muito obrigada, subsecretário, pela sua presença aqui no Tribuna de Notícias, primeira edição. Então, vamos lá, subsecretário. Vamos começar falando sobre esse atual momento aqui no nosso Estado. Nós chegamos a ter mais de mil leitos disponíveis exclusivamente pro tratamento da Covid. Como é que a gente tá agora? Boa tarde pro senhor. Boa tarde a todos. A redução da ocupação de leitos, Covid, quanto de UTI e de enfermaria, ela deu-se graças a várias medidas restritidas tomadas pelo governo do Estado, planejadas em conjunto com os municípios. Chegamos aí a mil e noventa e oito leitos de UTI e mil e noventa e nove leitos de enfermaria, podendo expandir mais ainda, mas graças a Deus não houve necessidade. Então, a quarentena, ela foi essencial pra poder conter a transmissão do vírus. E agora nós estamos intensificando os mutirões em conjunto com os municípios de vacinação. Estamos chegando aí a mais de 60% de toda a população capixaba vacinada. A nossa ocupação de leito hoje de UTI tá em 49% e de enfermaria 30% de ocupação. E hoje o senhor tava comentando comigo também, nós temos pouco mais de 700 leitos no total, a gente já reduziu tudo isso? Exatamente. Nós estamos aí com 733 leitos de UTI, Covid, e 678 leitos de enfermaria. A secretaria, ela fez um planejamento estratégico de desmobilização desses leitos, né, pra poder, revertendo dentro do perfil os hospitais próprios e os contratualizados são os hospitais filantrópicos. E com isso a gente tá atendendo as outras necessidades da rede, que é a clínica médica, a clínica ortopédica e a clínica cirúrgica também. E vale a pena lembrar que na semana passada, o nosso governador Renato Casagrande, ele publicou aí, né, uma notícia extraordinária pra todos nós, um mutirão de cirurgias eletivas em todo o estado. Então, parte desses leitos estão sendo revertidos para poder fazer o mutirão de cirurgias eletivas e chegar até o final do ano aí com cerca de 50 mil cirurgias eletivas à disponibilidade de toda a sociedade capixaba. Sobre o secretário, em determinado momento da pandemia também, o estado chegou a contratar leitos na rede privada. Esses leitos se mantêm hoje? Como é que tá essa situação? A rede privada, alguns hospitais privados foram contratados justamente dentro do planejamento estratégico do programa de leitos para todos. Eles também estão com a programação dos encerramentos dos contratos até setembro e serão mantidos de acordo com a necessidade da rede. Com isso, nós estamos fazendo um monitoramento diário das suas devidas necessidades. Bom, subsecretário, o senhor já iniciou falando essa questão da vacinação, né? Também a quarentena, que foi uma medida muito importante. A gente tem a vacinação avançando, que permite, então, né? Que a gente esteja, nesse momento, numa situação um pouco melhor do que já estivemos em relação aos leitos de UTIs. Então, qual a expectativa do governo? Existe uma expectativa para daqui uma semana, duas semanas, com esse avanço da vacinação, de reduzir ainda mais esses leitos? Exatamente. A nossa expectativa é muito boa. Vale a pena destacar que nós estamos intensificando os mutirões de vacinação em conjunto com os municípios. Não tem vacina guardada, o que chega, os municípios diretamente já se organizam para poder vacinar toda a população. Vale a pena destacar que nós estamos enfrentando a pandemia ainda. Nós estamos em pandemia, apesar da redução da ocupação de leitos. É importante a gente manter todas as medidas restritivas para evitar a contaminação da doença, mantendo o distanciamento, fazendo o uso da máscara, fazendo o uso do álcool gel, que é o mais importante. Com isso, de fato, nós vamos conseguir, efetivamente, combater a pandemia, reduzir a mortalidade por internação e, efetivamente, salvar vidas. Subsecretário, muito obrigada pela sua participação aqui no Tribuna Notícias. Primeira edição, deixando, então, um recado aí. Os números, de fato, mostram uma melhora da situação da Covid-19 no nosso estado, mas ainda não há motivo para relaxar e, principalmente, não há motivo também para deixar de tomar a vacina. A gente, então, vamos procurar aí os postos, os locais de vacinação. Se você já está na faixa etária, que a vacina está disponibilizada, então procure se vacinar, que é isso que a gente tem que fazer nesse momento para que, então, a gente tenha não só uma redução, né, gente, mas para que a gente acabe com esses números. Tanto os números de casos, quanto, principalmente, os números de mortes. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bruna e Jorge. Tá certo, Vanessa. Obrigada aí pelas informações. Agradeço também ao subsecretário. Gente, ontem nós exibimos, aqui no TNU, uma reportagem sobre os refugiados venezuelanos que estão vivendo em Vila Velha. São 50 pessoas de uma mesma família, a maioria crianças que foram abrigadas em uma igreja do bairro Jaburuna. Eles vieram aqui para o Estado em busca de melhores condições de vida, já que a Venezuela enfrenta uma grave crise política e de extrema pobreza, né? Só que aqui no Brasil as coisas também não estão fáceis. Então o grupo está precisando muito de ajuda para se manter, seja com alimentos, material de limpeza ou higiene pessoal. Ontem vários amigos do TNU já se prontificaram a ajudar, mandaram mensagens, ligaram para a gente. E por isso a gente vai divulgar novamente o telefone do Pastor Dels, que é o responsável lá pela igreja que está abrigando esse grupo. Então anota aí, pega a caneta e o papel para você anotar e ajudar, tá? O telefone é o 99252-1035. 99252-1035. Vamos ajudar, né? Isso aí. Ô gente, a família de uma vítima de feminicídio agora pode respirar mais aliviada. Pois é, que foi preso lá em Minas Gerais, o suspeito de assassinar uma estilista em Baixo Buandu, Noroeste do Estado. Esse crime aconteceu em 2013. Senemara Freitas, de 28 anos, foi morta com três tiros na porta de casa. O ex-namorado da vítima foi apontado pela polícia como o principal suspeito. Ele não aceitava o fim do relacionamento e passou a persegui-la. Após matar a estilista, o homem identificado como Jaime Ferreira Feitosa, conhecido como cigano, desapareceu da cidade. Desde então, era considerado foragido pela justiça. Após o crime, ele evadiu-se e, segundo consta, ele vivia na cidade de Ervalha, usando identidade falsa e lá também praticava outros crimes. Inclusive, na data de hoje da sua prisão, ele estava armado, possivelmente com a arma que ele utilizou para praticar o crime aqui em Baixo Buandu. Em Minas Gerais, Jaime vivia com outra família. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e falsa identidade. Jaime será encaminhado para um presídio em Minas e depois deve ser trazido para o Espírito Santo. A estilista deixou duas filhas. A ministra Damares Alves está no estado para o lançamento da Casa da Mulher em Cariacica. A unidade que será construída no bairro Rio Branco terá serviço de acolhimento e delegacia da mulher, juizado especializado, ministério público, defensoria pública e outros. A construção será feita com recursos federais e municipais e a gestão será feita pela Prefeitura de Cariacica. Para a construção da unidade, foram destinados R$ 823 mil. O evento acontece às 1h30 da tarde, no terreno perto do estádio Kleber Andrade. Pela manhã, Damares participou e encontrou religiosos e a comunidade médica. Oi gente, a Suzy vai voltar a falar com a gente ao vivo para explicar sobre a prisão de uma quadrilha lá em Fundão. Suzy, mais uma vez, boa tarde para você. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Jorge. Olha, nós falamos até agora sobre várias operações realizadas pela polícia aqui no estado. A última que o coronel Alexandre Ramalho, o secretário de Segurança, falou agora há pouco é a colheita. E justamente no interior do estado, um pouco aqui próximo da Grande Vitória, é que aconteceu uma outra prisão muito importante nesta quarta-feira. Foi feita pelo DENARC, no comando aí do adjunto Alexandre Falcão, o delegado. E sabe o que aconteceu? Eles acabaram pegando de surpresa cinco pessoas do bairro Direção, em Fundão, que iriam promover um ataque no bairro Nova Almeida. Os policiais civis conseguiram impedir o que poderia acontecer aí, uma carnificina, várias mortes e tudo isso através da prisão de uma outra pessoa que comandaria aí o bairro Direção, em Fundão, que aconteceu na terça. Tão logo os policiais descobriram que o irmão desse detido estava se reunindo com outros comparsas, Eles começaram a investigar e conseguiram pegar em flagrante essas cinco pessoas, inclusive com armas. E quem fala sobre isso é o próprio delegado adjunto da DENARC, Alexandre Falcão. Vamos ouvir. O DENARC, na data de ontem, realizou uma operação policial em virtude de continuidade de investigações efetuadas na terça-feira, onde resultou na prisão de um foragido da justiça por tráfico de drogas. Na data de ontem, conseguimos prender cinco suspeitos que realizariam um ataque ao grupo rival e estariam relacionados a esse foragido da justiça. Com eles foi encontrado um revólver calibre 38 e um revólver calibre 32, a lei de munições. Todos eles possuem passagem pela polícia, pela prática de crimes de tráfico de drogas, homicídio, roubo, receptação e outros. O DENARC continua o enquete para que possa apurar outros envolvidos e combater o tráfico de drogas na região. Enfim, o Departamento de Combate ao Tráfico de Drogas fez essa importante prisão, como o próprio delegado frisou, impedindo um ataque ali no balneário de Nova Almeida, impedindo que acontecesse uma carnificina. Jorge, Bruna, vocês não acham que foi uma semana muito importante no combate à violência aqui no Estado? E que deva continuar aí com os policiais, tanto civis como militares, vigilantes, para nos dar a segurança que a gente merece? Afinal de contas, olha quanta operação e quanto resultado aconteceu nessa semana, não é mesmo? É com vocês aí no estúdio. É o que a gente espera, né? A gente precisa muito de segurança pública. Ô, Suzy, com certeza, né? Sempre trabalhar, a polícia tem que trabalhar e combater. Mas, Suzy, queria te fazer uma pergunta. Você está de plantão amanhã ou não? Estou, Jorge. Amanhã estou de plantão, sim, senhor. E você? Você está de plantão. Mas é uma outra coisa que eu queria falar. Isso aí é só para provocar, né? Hoje você está toda trabalhada no inverno, Suzy. Não dá para ver, né? Não sei se o seu cinegrafista está me ouvindo, mas você está com um sobretudo. Aí eu queria te perguntar, esse estilo seu de inverno é um estilo capixaba ou um estilo europeu? Menina, eu estou no estilo capixaba, torcendo para ter um frio europeu. Porque é tão raro a gente ter um frio aqui, é tão raro a gente poder se vestir um pouquinho melhor. Que hoje, meu amigo, eu vou te confessar, eu saí de casa, eu saio cedo, 5 horas da manhã, 17 graus, frio danado. Mas eu estou morrendo de calor aqui, já viu, já morreu. Imagina, mas mais tarde você pode voltar a sentir frio, porque vai fazer um friozinho, né? Vai sim, daqui a pouquinho a gente vai falar na previsão do tempo. Então, Suzy já está aí prevenida. Faz calor, é só tirar o sobretudo, faz frio, é só colocar. Aí não está problema, né, Suzy? É, pois é, pois é. Obrigada, minha amiga, aí pelas informações. Valeu, Suzy. Olha, gente, todos os dias a gente está alertando aqui sobre a importância da vacinação contra a Covid. Para que a pandemia tenha logo aí um fim. Mas, o que a gente quer te perguntar agora é outra coisa. Como está o restante das vacinas que você precisa tomar para outras doenças, hein? Essa pergunta, né, que o Jorge fez é muito importante, porque os médicos alertam para o perigo das imunizações atrasadas. A Organização Mundial da Saúde acredita que a gente está voltando a uma condição de 20 anos atrás, gente. A vacinação contra outras doenças é muito importante, até para evitar as complicações do próprio coronavírus. Além das vacinas contra a Covid, você procura ser imunizado contra outras doenças? Sim, meu cartão, graças a Deus, está em dia, né? Não e nem vou tomar. Mesmo algumas pessoas não fazendo questão de serem imunizadas, até contra a Covid-19, o infectologista Dr. Lauro Ferreira destaca as vacinas que devem estar em dia no nosso cartão. E a lista vale para qualquer idade. Agora, no inverno, é muito importante a proteção da gripe, porque a gente está em ambientes fechados. H1N1 mata, é importante lembrar disso. Há o risco de pneumonia, porque esfria as pessoas, passam friagem, como a gente diz em termos populares, e tem risco de pneumonia. E meningite também, tradicionalmente, tem um risco maior no inverno. Aos 74 anos, seu Manuel já foi vacinado com as duas doses contra a Covid e ainda tomou as vacinas contra a gripe e pneumonia. Ele mostra o cartão em dia. Tive, antes de tomar as vacinas, fiquei internado uma semana no hospital. Aí o médico perguntou qual as vacinas que eu tinha tomado. Ele falou, doutor, eu tomei primeiro essa vacina para a pneumonia. Ele falou assim, ótimo, foi a minha salvação, porque eu sou de risco. Se vocês perceberam, o nome do entrevistado é Manuel Machado. O meu, Manuela Machado. E não é coincidência, ele é o meu pai. E aqui em casa, só a minha mãe, que não teve a Covid-19, porque ela estava viajando. Mas em setembro do ano passado, eu e meus irmãos e meu pai, nós pegamos. E meu irmão Carlos, ele ficou bem. Não ficou internado, não teve pulmão atingido. Já o meu irmão Jorge Luiz, ele teve 30% do pulmão afetado. Já o meu pai, que estava imunizado contra a pneumonia, teve menos de 5% do pulmão afetado. Em casa, todos estão vacinados contra a pneumonia. A dose é única para quem tem menos de 60 anos. E pagamos na clínica particular. O SUS só oferece para quem tem doenças graves. Tem trabalhos mostrando que você eliminar, diminuir o risco do pneumococo, que é o principal causador da pneumonia, diminui o risco de complicação por Covid. A vacina de pneumonia pneumococca, ela está na rede pública para criança, de maneira geral, e está na rede pública para adultos especiais. E segundo o doutor Lauro, com a pandemia, crianças, adolescentes e adultos estão com a imunização atrasada. O melhor alerta é pedir para olhar a carteira vacinal do seu filho e a sua carteira vacinal. Então, nós temos vacina de sarampo, vacina de coqueluche, vacina de varicela, catapora, temos vacina de hepatite, de maneira geral, vacina de tétano, vacina de poliomielite, todas essas vacinas, vacina de HPV, na menina ou no menino. Então, é importante olhar a carteira de vacinação e colocar as vacinas em dia. A Organização Mundial de Saúde calcula que nós estamos tendo um déficit de cobertura vacinal impressionante. Nós estamos voltando a 20, 30 anos atrás em algumas doenças. E, sem dúvida nenhuma, algumas doenças vão retornar se nós não recuperarmos essa cobertura. É importantíssimo esse alerto, né? Porque, é que o médico disse, e a Manu também falou uma coisa muito importante. O pai dela teve Covid e o irmão dela também teve Covid. O pai dela era vacinado com a vacina da pneumonia, teve só 5% do pulmão tomado. E o irmão dela, 30% do pulmão tomado. É claro que a vacina da Covid não combate o coronavírus, mas aquela inflamação... A vacina da pneumonia. Isso, desculpa, a vacina da pneumonia não combate o coronavírus. Mas aquela inflamação, o que vai acontecer depois, ele consegue dar uma segurada aí também. Com certeza, é muito importante, gente. Em relação à segunda dose da vacina contra o coronavírus, Só pra vocês terem uma ideia, o Estado alertou mais de 60 mil capixabas que não retornaram pra receber a segunda dose. É muita gente, tá? Mais de 34 mil que não receberam a dose da AstraZeneca e quase 26 mil pessoas que não tomaram a Coronavac. Então, gente, quem não tomou, procura aí uma unidade de saúde pra completar a imunização, porque as doses já estão disponíveis aí pra isso. Não é mais falta de dose, não, né? Isso aí, falando nisso, Bruna, tem gente que acordou hoje numa felicidade. Opa! Numa felicidade. Essa pessoa já tá aqui, ó. É a Kécia Neto, a nossa repórter. Ô, Kécia, conta pra gente qual é o motivo da sua felicidade. Kécia, boa tarde. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a você, amigo do TN. Pois é. Hoje o motivo da minha felicidade é você estar de uma forma diferente, viu? Vou tomar hoje a minha primeira dose da vacina aqui no Ginásio Salesiano, em Vitória, meu povo. Ô, Jorge, eu tô com medo, viu? Confesso. Eu tava conversando na hora do almoço, você falou que tu tem medo aí, né, da agulha, tem um certo receio. Mas como você, muitas pessoas também têm medo. É verdade, né? Não de se vacinar, mas assim, medo desse processo, né? Uns aí acabam criando, né, por conta de criança, de uma experiência. Mas você tá preparada e vai dar essa demonstração pra gente. Tem até uma cadeirinha aí do seu lado, não sei se você vai fazer sentado, se vai fazer em pé. Mas só não pode cair, né? Força, guerreira! Ó, eu vou segurar pra vocês, viu, gente? Serei forte. Prometo não chorar, prometo não desmaiar. Ao meu lado está o João Vitor. Eu já separei aqui, o João Vitor já pegou a minha documentação, já fiz todo o processo de triagem. Agora chegou a minha vez, gente. Meu Deus do céu! Ó, tô com medo, hein? Vamos lá, meu povo. Vai doer não, João Vitor? Não, vai doer não. Quase nada. Vai narrando, Kessy. Vai narrando sua vacinação. Eu vou confiar no João Vitor, viu? Ó, vou falar pra vocês, tô sentindo agora um frio na barriga, tô tremendo, tô nervosa. Tá tremendo mesmo. Mas vai dar tudo certo. Calma, calma. Vai dar... Eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Hoje vocês estão vendo que eu tô tremendo. Pera lá, gente, eu não vou desmaiar, viu? A cadeira tá aqui do meu lado, o Geórgia, ele tá preparando a vacina. Eu não vou sentar, porque eu falei, eu sou uma menina forte, uma repórter forte. Vou vacinar e não vou desmaiar, meu povo. Meu Deus, minha vacina tá sendo preparada. É agora, Kessy. Socorro, Deus. Três, dois, um. Eu vou fechar os olhos pra não assistir. Respira fundo. Vamos lá. Meu Deus do céu, meu povo. Olha pra ver se tá aplicando direitinho. Olha aí. Ó. Ai, meu Deus do céu. Já acabou? Acabou. Já acabou. Acabou. Meu Deus. Nem doeu. Olha, João Vitor, vem cá. Você tá muito de parabéns. Gente, eu nem sentia vacina. Conta pra gente aí. Você vai acessar a mão boa. Qual é o segredo? É muito tranquilo, é muito tranquilo. Não dói, não. Não dói, não. Pode ter que fazer o medo, que é tranquilo. Ó, Geórgia. Você viu aí, né? Tomei vacina. Já tô imunizada. Graças a Deus. Agora a minha próxima dose é só. Lá no mês de outubro. Lembrando que hoje... Deixa eu colocar aqui o algodãozinho, né? Pra poder voltar pro meu vivo aqui sossegado. E agora eu acho que eu já tô tranquila, né? Tô respirando. Tô calma. Tô bem. Ó, lembrando que hoje, à tarde, às 14 horas, a Prefeitura de Vitória abre o processo de agendamento. Quem for se agendar aí hoje, são 5.600 vagas só hoje. O agendamento acontece no site agendamento.vitória.es.gov.br. Viu, Geórgia? Você ficou me zoando, não aconteceu nada. Graças a Deus. Que exemplo você deu hoje, hein, Kess? Tava falando que tava com medo, mas fez só uma carinha feia, mas deu tudo certo, né? Nada de carinha. Ô, Kess, responde aqui a dúvida dos amigos do TN que tá chegando aqui. Quantos anos a Kess tem? Responde aí, vou jogar a bola pra você. Ô, meu... 27. Ô, meu Deus. Agora o amigo do TN vai ficar chocado, que vai falar que a Kess tem 31 anos e tem medo de agulha? 31 anos. Ah, ela falou que eu tô querendo desmoralizar a vacinação de Vitória. Não tô, não. Já tem gente vacinando aí menos de 20, né, Bruna? Não em Vitória. 28 vai abrir em Guarapari e no interior do estado também. A faixa etária já tá mais baixa. Mas, por enquanto, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra é só a partir de 30 anos. Pra meu desespero. É, eu queria colocar a Kess no patamar de abaixo de 30, mas aí, né? Verdade. Parece, ó. Tá bem novinha. Bom, mas o importante é que deu tudo certo. Entrei no meu vivo, não chorei, não desmaiei, tô viva, viu, meu povo? Tô viva e tô imunizada. Isso que é mais importante. É isso aí, ó. Tão lembrando aqui pra gente que tem vacinação acima de, a partir de 20 anos lá em Boa Esperança, no norte do estado. Aí é esperança mesmo, né? Que a esperança nunca cabe que chegue pra cá, né? É verdade, Kess, parabéns aí pela coragem. É difícil mesmo, quem tem medo de agulha fica, né, apreensivo. Mas você se saiu super bem, encorajando aí o pessoal de casa também. Quem tiver a faixa etária, bora tomar a vacina, tá? Imunizada, Kess, beijo enorme pra você, tá? Valeu, Kess, parabéns. Te espero pro almoço, hein? Menos tensa. Ah, e olha só, a Kess falou de vacinação em Vitória. Tem também em Vila Velha hoje agendamento, tá? Estão me lembrando aqui, a partir das 3 horas da tarde, agendamento pra quem tem a partir de 30 anos. São mais de 2 mil vagas. Tem também uma informação importante em Vila Velha, tá, gente? Nesse mesmo horário, às 15 horas, vão ser abertas 50 vagas pra quem ainda tá precisando tomar a segunda dose de Coronavac. A gente tá falando aí que muita gente não foi procurar a segunda dose. A gente recebe aí diariamente pessoas que estão com doses atrasadas da Coronavac. Então, em Vila Velha hoje, às 15 horas, vão abrir aí 50 vagas pra segunda dose de Coronavac. E tem também mais de 7 mil doses pra quem precisa tomar a segunda dose de AstraZeneca. Então, fica ligado lá no site de Vila Velha. É o vacina.vilavelha.es.gov.br. Vamos dar um pouquinho de assunto, falar de esporte também, coisa boa, né, gente? Começou hoje, oficialmente, as Olimpíadas de Tóquio. De manhã teve a cerimônia de abertura linda demais, né? Um verdadeiro espetáculo. E entre os atletas que vão representar o Brasil, tem uma capixabinha de muita garra, que inclusive já apareceu aqui no TN, tá? É, a Giovana Santos, da ginástica rítmica, vendeu muitos doces e lanches junto com a mãe pra realizar esse grande sonho. E hoje, ela tá em Tóquio. Casa de atleta é assim. Troféus e medalhas em todos os cantos. E quando a ginasta, então, o que não falta é brilho. Os colantes de apresentação ganham destaque. E não são poucos, não, viu? Paixão que a Giovana alimenta desde novinha. Olha ela na foto aí, tão pequenininha. A família vive essa mesma paixão. A sala da casa ganhou tatame e barra. Tudo pra ginasta capixaba treinar durante a pandemia. Giovana passava mais de oito horas treinando. Montamos essa sala, né, com a barra, com o tatame. Tudo pra poder ela ficar treinando, pra poder eles convocar, né? Foi a convocação dela, pra hoje ela tá nas Olimpíadas. O irmão, fanzão, conta com orgulho das conquistas da jovem. Nossa, cada medalha tem um significado muito importante. Porque é um suor, é muito tempo de trabalho, é muito tempo de treinamento. É abdicação de muita coisa que o atleta tem que abrir mão. É trabalho do atleta, do técnico. E tudo isso tem frutos, né? Se a gente tem trabalho, nós colhemos frutos. Então, isso é muito importante pra ela. A mãe, com os olhos emocionados, fala da saudade e do orgulho da filha, que vive um sonho a tantos quilômetros de distância. Estamos todos aqui, né, na torcida por ela, e assim, com muita saudade. Mas eu sei que é o sonho dela, ela queria muito estar ali. E batalhou muito pra poder chegar às Olimpíadas. E agora a gente vai ficar na torcida aqui por ela, né, sempre torcendo. Treinou muito, se dedicou muito pra chegar onde ela está hoje. Mas se você pensa que foi fácil pra Giovana chegar até lá, não foi nada fácil. A gente já acompanhou a luta da atleta aqui nos nossos telejornais. Sem incentivo, ela e a família tiveram que rebolar pra continuar o sonho. E mesmo na dificuldade, ela continuou lutando, conquistou medalhas, vários campeonatos. E hoje está em Tóquio, representando o Brasil nas Olimpíadas, ao lado de outras atletas, colhendo os frutos de uma vida de muita dedicação. Giovana mandou um recado pra gente, olha só. Estou muito feliz de estar podendo representar o meu Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Conto com a torcida de todos vocês, mandando energias positivas pra gente. Todo atleta começa com um grande sonho. E a partir dele, treino e dedicação são fundamentais. Também é preciso aprender a ganhar e a perder, com foco sempre em evoluir. Tem que ter muita paciência e perseverança. Esses são só alguns dos ensinamentos da professora Simone, para as ginastas que estão começando agora. Além delas treinarem muitas horas, são muitas horas repetindo a mesma coisa. Então isso é muito difícil pras crianças, né? Então desde pequenininha a gente ensina essa paciência e essa persistência e resiliência nos movimentos. Isso foi algo que eu acho que fez com que elas se mantivessem no esporte. As alunas têm entre 7 e 12 anos. Treinam três vezes por semana. O treinamento é muito árduo, são muitas horas de treino, são muitos dias. Então assim, pra você conseguir se manter no esporte e ter um sonho, né? O maior sonho que é chegar a uma Olimpíada, você tem que ter muito amor pelo que você faz. As pequenas reconhecem a dificuldade da ginástica, mas amam o que fazem. Treino bastante. Porque é muito puxado? É. Se você treina muito, você acha parcialmente fácil. Se você não treina direito, você acha difícil. Todas treinam pra quem sabe um dia viverem a emoção de vestir um colão de apresentação pro mundo inteiro. O que elas querem mesmo é disputar as Olimpíadas. Você tem algum sonho assim nisso também? Ser uma grande ginasta. Chegar às Olimpíadas. Que gracinha, né? Desse tamanho, isso é uma grande ginasta. E vai ser, se Deus quiser. Com certeza. Além da Giovana, a capixaba Débora Medrado também faz parte da equipe olímpica de ginástica. A apresentação das meninas será no dia 6 de agosto, no Japão, às 10 da noite, horário de Brasília. Vamos torcer muito, claro, né? Com certeza. Nossa torcida. Vamos pro intervalo rapidinho? E na volta, tem dica do chefe. A estrela do dia é um bolo, olha só, de cenoura com cobertura especial. Fácil, fácil, fácil de preparar, hein? Uma delícia. Aguarde pra conferir. Chegou aquele momento saboroso da sexta-feira aqui no TN, que eu já fico esperando. Dica do chefe. E hoje tem bolo e a gente pode falar com propriedade que tá uma delícia, porque a gente comeu um pedaço ontem, né? Isso mesmo, Bruna. E não é qualquer bolo não, tá? É esse bolo aí de cenoura com cobertura de ganache de chocolate. Vou confessar que eu comi depois do almoço como uma sobremesa. Eu comi antes mesmo, queimei a largada. E tudo vale a pena, né? Antes ou depois, vale a pena. Delícia. Vamos ver. Aquela imagem que aquece o coração. Vai dizer que você não se derrete com uma belezura dessa? Bolo fofinho, caseirinho, bem do jeitinho que você, amigo do TM, ama. Esse bolo de cenoura faz sucesso, viu? É campeão de vendas nas ruas e nas redes sociais da Tia Lu. Mas chega de atiçar o seu paladar. Vamos logo à receita do bolo de cenoura. Ingredientes todos separados. Olha o que você vai precisar. Três ovos, duas cenouras médias, uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de óleo, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de sopa ou a tampa medidora de fermento em pó. Pausa nos ingredientes para uma dica da cobertura. Quem não quiser estar utilizando o brigadeiro, que é o tradicional mesmo, com leite condensado, o chocolate e a margarina, pode estar usando, como eu faço aqui, a ganache. No caso aqui, a ganache de chocolate amargo, o bolo não fica muito doce, né? E continua uma delícia e todo mundo ama uma ganache. Então, bora notar os ingredientes da ganache? São apenas dois, 100 gramas de chocolate meio amargo e meia xícara de creme de leite. Agora é hora do barulho. Leve para o liquidificador os ingredientes líquidos, com açúcar e vá acrescentando, aos poucos, as cenouras em rodelas. Feito isso, leve a mistura para uma tigela e coloque o trigo, mexendo sempre. Por último, o fermento. O próximo passo é despejar a mistura à forma, que deve estar bem untada. Bolo no forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 40 minutos. Vamos preparar a ganache. Derreta o chocolate no micro-ondas. Depois, é só acrescentar o creme de leite e mexer bem. Despeje com delicadeza até cobrir o bolo. Se você quiser dar uma incrementada, coloque o granulado. Como eu falei no início, esse bolo é o preferido da galera. Também não é para menos, né, gente? Quem resiste? É o nosso campeão de vendas, né? Sai muito. E é uma delícia para tomar no café da tarde, para presentear também, se você quiser. E, ó, uma delícia mesmo, né? A massa fofinha, maravilhoso o bolo, tá? Se você quiser encomendar, ao invés de fazer, eu sou dessas, é só ir lá na página da Aline, tá? Arroba Bolo Caseiro da Tia Lu. Eu quero ver uma dica do chefe com você, mas eu já sei qual que você vai fazer. É um bolo vulcão, porque ele pode expulsar. Olha, gente, achei que você ia falar, é um bolo de micro-ondas, que é mais fácil de fazer. Mas você já está me detonando o bolo vulcão. Pela sua experiência passada. Mas eu não tenho como discordar de você, não. Não, mas bolo vulcão é bom, porque você corta, sai o recheio parecido com aquele ali. Aí, viu? É isso aí. Vai ficar ótimo. Olha, você pode fazer igual a Aline, gente, ensinar uma receita para a gente. É só caprichar na escolha e mandar para o nosso WhatsApp, que está aí já na sua tela. 9-9-7-9-2-25-30. Meio-dia e 55, sextou para mim e sextou para você também, né? Beijo enorme, gente. Até segunda, tá? Um ótimo fim de semana. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho